Bom dia! Hoje é quarta-feira Vocês podem ver que eu continuo doente E eu passei muito mal essa noite Muito mesmo Nossa, eu não consegui dormir nada Não sei o que acontece, que de dia eu não fico tão ruim Mas a noite A noite eu fico bichada Aí hoje Já tá na hora do almoço A gente veio num shopping O que a gente acha pra comer E a tarde a gente vai voltar lá no Congresso que minha mãe vai apresentar o trabalho Então, vamos lá O que a gente acha que minha mãe vai apresentar o trabalho O que a gente acha que minha mãe vai apresentar o trabalho O que a gente acha que minha mãe vai apresentar o trabalho Oi Tamo aqui no hotel onde O meu marido veio trazer o trabalho dele pra apresentar É, esses posters aqui Acho que ele nem vai precisar ficar aqui porque não tem ninguém E eu tô achando que vai ter uma Festinha ali depois que tem um bar aqui Muito lindo, tá vendo? Vamos ver o que vai ter Sopinha de batata Pão e sanduíche Oi pessoal, tudo bom? Hoje é sexta-feira E a gente tá se arrumando aqui Pra sair daqui do hotel E sair embora pra casa Na verdade a gente só ia embora amanhã no sábado Mas como eu tô muito ruim da gripe É, não tô conseguindo aproveitar nada Porque ontem era pra gente sair pra passear Quinta E hoje também Quinta e sexta era pra gente sair pra passear pela cidade Mas o jeito que eu tô não vai dar Então Vocês tão vendo minha cara Tô nem conseguindo falar direito Eu nunca tinha ficado tão ruim assim da gripe Então a gente tá voltando Porque eu quero ver se eu vou no médico Quando eu chegar lá E A gente tá saindo hoje Em umas seis horas da manhã Porque a viagem é longa E a gente vai ter que parar pra almoçar na estrada Então A gente vai sair um pouco mais cedo hoje Então vou ver se consigo mostrar um pouquinho da volta pra vocês E quando eu chegar lá na cidade Eu termino o vlog Então Bom dia E vamos lá 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 Aqui no posto pra abastecer Gente, meu cabelo Que caos Tá chovendo e tá frio E vamos almoçar agora Vamos comer no Mac mesmo Porque foi o primeiro restaurante que apareceu A gente parou no McDonald's E tem uma conveniência aqui do lado Que é anexo com o posto De gasolina E aqui E aqui nessa conveniência tem Tem um abrigo No caso de Corretor Nado No caso de Corretor Nado Você tem que procurar um lugar Segurificar essa conveniência aqui Um abrigo Olha que legal os bichinhos No caso de Corretor Nado Música Oiê! Graças a Deus chegamos aqui em casa E agora eu tô aqui no computador, tô editando um vídeo Vou colocar o vlog da semana até de ontem, ontem e ontem E daí de ontem e de hoje eu vou editar e colocar amanhã provavelmente E aqui tem a minha bagunça pra arrumar, ali na cozinha também Vou fazer janta agora e depois a gente vai dormir porque a gente tá muito cansado Então eu vou terminar o vlog da semana agora Então um beijo e até o próximo vídeo, tchau!